Hey brother, hey sisters, como é que tá o inglês aí de vocês? Fala com a gente aqui hoje que tem vídeo todo dia, hein? Já vamos acessando a nossa lista dos salves aqui pra você que acompanha o canal O bagulho é louco, né? Como sempre Porque a plateia faz bem pra batalha, mas o MC também tem que se portar, mesmo que ele incene E é explicando isso e mandando um salve que o primeiro da lista vai ser o Patrick Benny Arigato, arigato, tamo junto na missão Logo depois o salve é pro Ataka, que é do Japão Ô louco, o maluco é do Japão e tá ligado no nosso dom Por isso que depois dele o salve é pro Michael Então obrigado aí, quebrada, sayonara na jornada Que a gente fala é TH pro Japão do rimas ela mora É nóis, até o próximo Se cê falou de caxinha eu vou até o Pintia De tocar falando de quanta lata Chafarar cê me latir Eu já escutei até o som da Cracolândia Mas essa batalha cê não tá na Disneylândia Tem até vergonha da mídia Que é o que cê escreveu de todas aquelas minhas Quanta delas cê quem fez? Põe! 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 Mas tá ligado que eu mando aqui na trap Tá ligado parceiro gostando rap Porque você vai vimendo esse é a trap Mas é vergonha da mídia Sem vergonha pra esse rap Eu tô a doido Acho que ser um viu semana passada O hino tira corpo Cê tá ligado? Levando é não e crua Eu não sou bem que carro, ataria é doce nas ruas Sem vergonha pra mídia ou ver parceiro Se tem que tá com essa dorada eu vou atrasar o seu primeiro Põe! 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 P É por isso que eu causei seu fim Cê arruga o grito com frase decorada Eu falo que ecoa de mim E essa aqui é a palavra É o compromisso, frase decorada Cê acha que ele te orgulha disso? Não, ele se orgulha disso, maluco Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Não foi frase decorada A que você cai Todo mundo sentiu o poder das palavras do pai Mas eu percebi que sua rima é rasa Sinto a presença dele, não do pé que nem via, tá na minha casa E essa aqui é a parada, traz o seu suor Bíblia legal, até o diabo sabe ela de cor O diabo sabe ela de cor Por isso cê atira, até o maior inimigo dele admira Só pra você me entender Eu quero que cê foda a bike Vou ficar feliz de voltar com a folhinha Você vai pegar também para o canto aqui na peça Cê tá andando assim Tomou uma surra e perdeu essa peça Não deixei essa peça A bike dá pra andar mais de um mês Pode voltar com a folhinha Que aparelho pra sua bunda das cagadas que você fez Tá ligado, meu senhor Desse jeito, mano, aqui na moral Eu não faço por folhinha, eu faço pela cultura E por satisfação pessoal, na moral Pode crer Seu delegado, meu mano, o canto é notório Vai ter por satisfação pessoal Vai perder, legal que vai ser satisfatório Para com isso, meu mano Não tem hit Vou levar a folhinha e escrever um hit Se se comporta, te chamo pro feat Você já me chamou Eu acho que não é no seu No meu hype que o canto surfou Só que demorou Mano, você falou Que você quer ter a folhinha Que é satisfação Só que eu tô satisfeito Já tem um MC na improvisação Acho que não Cê tá ligado, meu mano? Que é melhor sumir Eu te chamei pro feat pra te ajudar Mas eu me guiei O crau que ficou com ciúme Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era mano, cê não anima Isso é incrível O que cê não pode ser É menor no nível Mas você vai perder Você sabe muito bem Que agora não desconta Só que basta pronta Você vai educar E vai educar Quando você pegar minhas contas Que novidade pra mim Que trabalho desde os postes Você acha mano Que eu tô fazendo rima na hora Ou você acha que eu vim pra fazer poste Para de fazer isso Me acompanhe Mas eu demoro muito pra eu estourar champanhe Porque é conta Tu não deu bem pago A TV é quem paga as contas da minha voz Você tá pronto Passa depois E vai por embojo Pando de novo E monte algo Ventura Pôs de quebrada Levanta o pronto Pra dar rodo Ai Você vai peger Do R&B Essa que é improvisação Sua coroa te criou na infância Paga suas contas É obrigação E o cúmulo Cê não em casa Da hora a inflogação Aqui nessa rapaziada Só que mandou a mão nesse argumento Tudo Você se arrasa Então vem mano Vem pra cima Dá um rosto Que eu limpo A sujeira Cê é essa casa Pode levar A sujeira Eu sei Que você já pode Eu vou pôr um cacete Eu sou filha de pachineira Dei de ser do abrigo Esconder o seu corpo no tapete Ei Você que mandou um gaiço Eu Mas o que você não está preparado Desimprovisado É com a bendalda O cante deve estar ultrapassado Bora de decorar Sinceramente meu mano Você não anima Viu Eu não vim aqui pra explorar O conhecimento Você sabe que eu só faço rima Ei Com essa bola da minha vida Mas pelo visto Você não está improvisando Ajuda o toque Cê está panzando Pega o tapete E a sujeira Pula nele E sai voando Eu vou pegar e vou sair voando Você tá ligado Que é do início ao fim Pega o tapete Cê tá um cacete Ganhar de mim Vem com DG Já latim Ei Eu não vou fazer O que rima Sabe Então melhor você Olha pra mim Gostei da blusa Agora conheça o It Mas você não cola Nesse voeiro Por isso que você Nunca vai ciscar Com teu pé de galinha No meu terreiro Pode crer No proceder Abel e Caim Tem um lugar no inferno Só para você Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E de cada dedo Que já me foi apontado Você não entendeu Que agora aqui Presuditado Vocês acham que vocês fazem rap Mas sobre rap Cês não tão ligado A chuva veio só para lavar E deixar mais claro Quem manjado improvisado A chuva veio só para lavar Mas como lava Hip Hop sujeira É energia ruim dessa parte Então toma um banho Lá de cachoeira Esse aqui vou até amanhã Eu não tenho lugar no inferno É no purgatório Eu sou leviatão Essa dupla cansa Vou na disciplina Depois dessa aula de dança Veio uma aula de rima Entende? A minha rima é rústica Beijo mãe Eu tô batendo tudo na poesia acústica Não é feio eu chegar e fazer poesia acústica Feio é criticar e nunca ter estourado a música Eu tô tranquilo e soberano Você quer matar os dois Vem treinando e vem treinando Vem treinando e vem treinando Tudo bem na improvisada Nunca estourei na música Estourar sua cara de pancada Você é muito fraco na disciplina Não é o meu oponente Eu prefiro a Clara Lima A Clara Lima eu admito Ela é mina e manda bem E tem história no freestyle Coisa que você não tem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Falou que é dançarino E que poesia Na moral não pode Se você quiser nós te ganha Até no pagode Na moral não, mano Tudo bem Agora a casa cai Por isso que agora, mano Você sabe que eu é o wi-fi Você fala que eu não tenho história A casa cai Você que só tem história Por conta do seu pai Não, 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 não Ei, 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 ei Tô ligado na rima aqui no carranha No seu cunhá, vida, faca, caramba A rima é aquela feia Cuida pro meu abril, tá com saco cheio de estreia No começou a Difference No Nessa rima eu sou cruel Baby Shark e a Lava Gasp Aí repel, satisfação, não vou te julgar Apanhou tanto pro cante que a batalha mudou até de lugar Mas tá tranquilo, isso é comum Você que se foda, eu só quero o X1 Quer X1, cuzão? Volta pro seu PC Porque agora você vai ter que aguentar o FLP Só pra te entender, esse é seu limite Ele apanhou tanto e você nem caixou no beat Na verdade, o seu verso crime Jogador sem qualidade, nós nem liga pro meu time Você é uma mula, eu nem vou te dar bola Sou reserva de gandula Ele veio com uma rima Ele veio com uma rima guardada dele vários anos Ganha desse jeito, meu truta, você tá moscando Quero falar o que? Não vai desenvolver E fora da batalha, você já ganhou o que? Muitas coisas eu faço improvisação Tirei minha mãe do trampo, a quebrada e coração Você tá ligado nessa batida? Sabe o que eu ganhei? Eu salvei várias vidas Cê salvou várias vidas Assina uma camiseta Pra mim ser um cuzão Sua assinatura vai virar pano de chão Faz favor, pra mim ser cuzão Jogador profissional Não jogo na segunda divisão Divisão, cê tá de brincadeira O pano de chão vale muito pro filho da faxineira Aê! Humildemente, eu já cansei de apanhar Hoje é meu dia, eu não deixo você passar Na moral, na moral Aê! Falar de doméstica, você deu trela Minha mãe também é E eu não me garanto com o trabalho dela Aê! Tá ligado, insiste Minha mãe também é faxineira E eu não vim aqui com textoria triste Pode ter certeza, meu mano, que eu vou assim Cê falou da sua mãe Eu vou causar o seu fim Cê sabe que eu não tenho dó Ela é faxineira, mas é seu nariz Que ama cheirar um pó Demorou Demorou Ó O pano de chão vale muito pro filho da faxineira Não é brincadeira, então vale muito pra mim Só que, maluco, sem falar muito Cê tá ligado que eu já vou causar o seu fim Suave, cala sua voz Pode encerrar porque o beat encerra em nós Cê não tá entendendo? Esse cara não é genuíno Lá fora ele é bandido Na minha frente fala fino A sua irmã no meu pão se consome Só não pego sua irmã Porque ela é mais verde E aí, Johnny E aí, ei Tem uma bloca esperando por ti Mas cê não contava que fosse homem Esse é o Dio, me chamam de Johnny Tava com a Gordinha igual a Ocione Não sentiram falta de ti Escuta a rima do Fael Na verdade ele é Ocione Porque ele fica esperando o negócio tirar o chapéu Caralho Cê é o Cione gay Eca Eca, cê não espera o negão tirar o chapéu Cê espera o Fica no tiraco Eca Esses são meus planos Eu não sou tão de verdade São fatos de seres humanos Você não quer um ano Tô te machando Mas tá ligado que rimando Da fita eu não caio Por isso que esse aqui é meu trabalho Cê é Deus e eu só tive um Percy Jackson Hoje eu roubei teu raio Legal, mas foi só ilusório Não foi você que roubou o raio Tu foi o bode expiatório Isso é verdade Só que ele falou do mais Minha vida é uma realeza O que você menos esperava Veio das profundezas Eu sou um cabarela Sem caô Você é a realeza Eu sou Adriano O imperador Puto quando fala do meu dente separado Cê pode até falar que o dente é separado Tá ligado, aliado Que você arrumou treta Pra mim é assim Aquilo é dente separado E tu é garagem de cristórios de buceta Essa mandou você no... Você mandou na via cast, irmão Então essa que é a meta Escritório de buceta Se tem formal uma piroca Entra de penetra No moral eu vou rimando Vou chegando na humildade É dente separado, olha aqui William Bonner e Fátima Bernardo Pode crer, pode crer Você também tinha um dente separado Olha meu parceiro, eu faço o verso improvisado Sei que cê raibou Você até lucrou E agora você é o sujo falando do mal lavrado Só que tá ligado Quer falar sobre o meu dente Pra mim isso aqui pouco importa Até porque dente torta e ideia reta Já você é dente reto e ideia torta Você falou que minha ideia... Só que felizmente, irmãozinho, você que tá de topo Minha ideia não é torta Mas saiba que é torta o que entrou na sua boca Ei! Na moral, eu sou verdadeiro Tô usando um aparelho Dentistas, patrocinei o meu parceiro Ei! 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 Pode crer, pode crer, pode crer Aham, aham Tá com mó papo feio Estranho, parceiro Vou até contar uma trajetória Uma vez que nós foi dar um rolê Vou ter que relatar pra eles a sua história Por isso mesmo que eu já siga aqui, mano E tá ligado que ele colou na rape O que foi torto, entrou na sua bunda Depois que saiu seu sorriso girando Igual tem pente Sem neurose, meu mano Tá ligado que eu não me assemelho Eu já vi pé de cabelo feio Mas isso aí não é um pé É o joelho Olha só como é que eu falo, mano Na verdade é que você é um baba-ronco Falou que ia começar a amassar Não amassar da sua cara E hoje eu vim aqui pra amassar de novo Ah! Como é que eu falo? Mano, aqui você é do meu semelho Agora esse cara aqui chegou na batalha E tá aqui falando do meu cabelo Só que bonapatiá aqui na batalha É o que é que sempre representa aqui no rap Você tá falando do meu cabelo Ele tá oriçado Te apresento o saio de que é black Ah! Como eu tô fazendo? Mano, na verdade eu sei do que você é freguês Ah, o boneco é clichê Só que essas divas que você mandou Eu já ouvi mais de dez vezes E eu dou a cara pra dentro Eu também já ouvi Você quer falar o quê? Era pro MC rimar Botou o piolho pra rima pra você Você falou que minha cara é pra dentro Que você veio amassar Mas você tá ferrado Você veio amassar minha cara Se fudeu, tu chegou atrasado Eu cheguei atrasado Mano, no beat é certo que você é escroto Mano, a partir do é piolho É carrapado Porque quando você rima Você suga a ideia do soto Ah! Como é que eu tô falando? Mano, na verdade é que você é do canto é tranquilão Tu quer carrapado e não caça o cachorro Porque esse é seu trampo A famosa sugação Vou te falar, meu mano Agora eu vou fundar o seu navio Você é piolho Vai pela cabeça dos outros Tá sendo carregado pelo trio Deixa eu te falar, meu mano Sabe que aqui na rima, mano, não açoite É melhor você rimar Porque senão esse vai ser primeiro Três por um da noite Ah, cala sua boca, mano Na verdade é sério que eu falo Que eu animo a plateia Minha mãe falando Vai na cabeça dos outros Sempre confia na mente E na sua própria ideia Ah! Como eu tô fazendo? Mano, na verdade é que você é do canto é tranquilão Até porque você achou que ia me amassar Só que agora você tomou Na revelação Sua mãe falou pra você não ir pela cabeça dos outros Meu mano, só que aqui você tá fudido Ela deve ter falado mesmo Mas pela sua cara, pelo visto, tu não tava ouvindo Eu vou ficar aqui tranquilo, meu mano Agora deixa aqui no proceder Minha mãe falou Não sei o que, não sei o que Então manda tua mãe vir aqui rima por você Mano, na verdade Quero que eu falo que esse aqui é o Fri Mano, na verdade Minha mãe tá rimando aqui Eu tô no lugar dela E eu vim pra te corrigir Ah! Como é que eu tô falando? Mano, na verdade Isso é do que você tá fudido Acho que ia vencer na batalha Só que trombou o Bonaparte Esse foi o teu castigo Palmas pra essa batalha Não, na verdade Essa é superação É superação Eu sou o exemplo disso Eu superei pra caralho Pode mandar a Avena de novo Porque ela me deu mais trabalho Esse aqui é o ômega É o alfa Eu não sei o que é Mas última vez que pisou na S Ficou embaixo da sola do pé Cê tá ligado meu truta Ela Na última vez é sola do pé Só que esse cara aqui fala demais Hoje eu tô pra conquista a galáxia É o retorno do Jedi Sinceramente, cê não entende Cê tá ligado, tá dando trabalho Você só quer like, se quer ter trabalho Vai pedir pro seu empresário Meu empresário tá me dando trabalho Eu fiz mais de meu nome, ele disse a revolta dos Jedi Dá mais pra vingança dos clones Então Como eu não posso tentar É o homem Luke Skywalker, eu sei meu Luke Você falou né Que eu sou feia Mas é que eu falo maluco a minha rima que se incendeia Se liga meu parceiro eu mando na adrenalina Eu sou feia Vai pegar a cena, se liga meu parceiro Pronto pro combate, beijou Ele é doer sou feia, só tirou de simpate Porque ele é doer sou feia Minha rima é alheia Aí, cê sabe que aqui tem uma semelha Não, não há semelha adrenalina É que eu sou feia Peguei outra real Se você quer compartilhar com a gente o que você faz aí na sua batalha Deixa aí nos comentários E muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Por favor, dá uma força aí nos links que a gente compartilha aqui embaixo na nossa descrição do vídeo Porque faz diferença pra todas as pessoas aqui que movem o canal e faz isso acontecer E você também pode nos ajudar a bater a meta de um milhão Dando like e compartilhando isso se você gostou com alguém Então muito obrigado de verdade E se você assistiu esse vídeo aqui porque você quer ter uma filosofia Sobretudo de que a rima te ensina Fica a dica De grão em grão A galinha atravessa a ponte Vamos que vamos, meu amigo É nóis Obrigado